Músicas de casal se conhecer, todas você estar apaixonado. New track! Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você. Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você. Olha onde eu vi parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. Queria estar navegando, e te contando, e te falando o quanto que eu te amo. A gente se abraçando, a gente se beijando, nosso amor pelo ar vai se espalhando. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um becerro, eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu tenho um becerro, eu tenho um becerro, eu tenho um becerro. Você é o que eu tenho. Eu tenho um becerro. Quero uma vez uma história de love na cidade. De uma menina inocente e um homem de verdade. E ele procurava uma mulher pra ele amar. E ela procura de um homem a se relacionar. E um belo dia na rua tudo ia mudar. What are you waiting for? Love me like you do. 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 Wai, seu app de vídeos curtos.